Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês ao supermercado, eu tô aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e a gente vai ao açaí atacadista. Eu não gosto muito desse supermercado, eu acho que ele é muito bagunçado, mas aqui onde eu estou não tem jeito, é o único que tem por perto e que vale a pena, né, que tem um precinho que se aproxima aí do atacadão. Tô chegando aqui agora e, gente, tem muita coisa pra comprar e eu quero compartilhar com vocês e mostrar o que eu comprei com 583 reais. Eu comecei as minhas compras comprando as bebidas, né, já vem época aí de carnaval e a gente também não quer sair de casa nesse período, então meu marido já garantiu aí as cervejinhas dele e eu comprei esse Guaravita, não tem em São Paulo, gente, só aqui no Rio, e é uma coisa que eu gosto muito e eu comprei uma caixinha e foi 16 reais e pouco. Comprei também esses copos descartáveis, que é sempre bom, paguei 1,89 em cada um. Comprei também o papel toalha, tava 2,99 esse da Coquetel. Ele é razoável, gente, mas é bonzinho, é um meio termo, pelo custo-benefício. Comprei também suquita e uma Coca-Cola, que meu filho adora. Comprei essa cerveja Caracu pra minha mãe, ela adora cerveja preta e aí eu comprei também pra ela tomar, porque ela vai vir passar uns dias aqui comigo também. Então, pra começar, esses foram os primeiros itens que eu peguei, olha, a gente comprou cerveja também e vamos agora ao que interessa, né? Vamos comprar a comida, porque a gente tem fome. Aqui no Rio, a gente come feijão preto. A gente não tem o hábito de comer o feijão carioquinha, como é em São Paulo. Então, aqui a variedade, ela é bem pouca. Então, só tem dessa marca que eu vi e aí acabei comprando 2kg. Me parece bom, gente. Eu nunca usei e nem nunca vi essa marca na minha vida. Foi R$4,99 cada quilo. O arroz Camilo é o arroz que eu compro sempre também em São Paulo, então eu paguei R$15,95. Ele é um arroz muito bom, deixa bem soltinho. E agora eu vou passando para as compras de produtos de limpeza, que é a seção que eu mais gosto. E também tá R$17,80 Down, assim como em São Paulo também. E esse perfume aí, esse particularmente, eu não gosto. Eu gosto mais do Lírio do Campo, que é esse laizinho. Esse é mais gostoso, tem um cheirinho muito bom, então eu vou levar o R$17,90. Eu uso sabão em líquido lá em São Paulo, mas aqui, né, a gente quer economizar um pouquinho. Ó, tem o Omo Sport também, que é muito bom, mas eu ando mesmo apaixonada pelo Omo Lavagem Perfeita. E aí eu vou levar um pequeno também, por R$8,49. Não vou levar assim muito grande, porque não pretendo lavar muita roupa por aqui, não. Então, ó, 800 gramas por esse preço tá ótimo. Vou levar também um Veja Gold, que é sempre bom, né? Deixa a nossa cozinha com aquele cheirinho de limpeza. E o precinho dele também tá, ó, R$5,95, mas ele é uma embalagem econômica, ele é uma embalagem bem grande, então vem mais produtos. E uma coisa que eu tenho usado muito aqui pra passar nas portas é esse óleo de peroba restaurador. Aqui as portas, elas são todas em madeira. E com a umidade, esse óleo de peroba, ele faz milagre aqui. Então, não pode faltar, aí eu paguei R$10,90. Agora, uma coisa também, gente, que eu tô viciada é nesse uau cloroativo. E também no Veja Cloroativo. Mas eu vou comprar esse aqui pra casa de praia, porque aqui a gente usa pra limpar muito o banheiro. Então, assim, o custo-benefício pra mim é o uau nesse momento. Vou comprar também o Pato Purifique, que eu também não fico sem, olha, ele R$9,95. E agora, gente, chegou a hora de ir embora pra casa depois de horas no supermercado, olhando o produto, olhando preço, buscando o menor preço, que é mais vantajoso, que não é o que tem custo-benefício ou não. Enfim, agora é a hora de ir pra casa. Bom, cheguei em casa, agora a gente vai começar, vou mostrar pra vocês os itens que eu não mostrei lá no supermercado. Eu comprei essa farofa temperada por R$1,49 e achei super baratinha, ela tem uma cara, assim, de ser bem boa. E aí eu acabei comprando dois pacotes também pra deixar aqui, porque a molecada gosta de farofa. Comprei também, gente, esse macarrão Adria, que foi R$3,75. Ele é espaguete R$8,00, então comprei um quilo pra fazer bastante aí na hora do aperto. Esse feijão, né, que foi R$4,99, eu já mostrei pra vocês lá no supermercado. E comprei também esse pirulito R$6,45, que eu gosto também, porque vem minhas sobrinhas, netos, enfim. E eles sempre gostam de um docinho. Comprei também esse chocolate bis por R$3,98 e aí eu acabei comprando dois pacotinhos também. A pomarola, gente, o modo de tomate, eu achei muito legal. Eu comprei esse, foi R$2,69 e ele vem com sabor de manjericão, achei bem legal. Eu ainda não tinha visto com esse sabor de manjericão. Comprei também o açúcar demerara, que foi R$4,79. Esse açúcar, ele é orgânico e eu sempre gosto dele aqui, não tem jeito. Foi R$8,99 o café Melita. Eu gosto muito do sabor do café Melita, ele tem um sabor, assim, muito apurado. Comprei essa caixinha de bolo de laranja por R$3,89, que eu quero fazer um bolinho aqui também, né? E o leite integral, ele estava R$2,68 e aí está lá, que é o leite que a gente costuma comprar. E comprei esses temperinhos por R$2,99 também cada um. Uma coisa que não pode faltar aqui também na praia, além de tempero, né? É copo descartável, porque eu deixo perto do filtro e o pessoal não gosta de lavar copo, então resolvi do problema. Eu paguei R$5,75 nesses ovos, comprei esses brantinhos e pronto. Agora a gente vai passar para as carnes, que eu comprei pouco, gente, porque o supermercado estava uma loucura. Eu já estava sem paciência de ficar lá, mas enfim. Comprei essa costela recheada por R$22,51. Eu achei o preço bem legal e fiquei curiosa, porque eu nunca comprei essa costela. E resolvi experimentar. Comprei também linguiça, a linguiça toscana, seara. E para fazer um assadinho, é sempre bom no meio da correria aí da praia, né? Comprei também esse filezinho, foi R$9,99. Vem um quilo cada pacotinho, eu comprei dois. Eu sou apaixonada por essa marca Regina, comprei esse requeijão também, estava R$6,99. Gente, eu gosto muito dessa marca, queijo, queijo ralado, vale super a pena. O salame eu paguei R$6,99 também, é um bom tiragosto aqui. Meu marido gosta bastante. E comprei também essa manteiga, que também estava um custo-benefício muito bom. Agora, a parte de hortifruti, de legumes e verduras, também comprei pouquinha coisa. Comprei esse tomate, ó, por R$2,49. Comprei cenoura. A cenoura estava bem bonita até, por R$3,08. Comprei também mamão. O mamão eu comprei verde, pra deixar madurar aí, pra eu poder comer nos próximos dias, R$5,95. Fui comprando um pouquinho, gente. Fui comprando muita coisa, ó. Comprei cebola por R$1,40. Comprei também maçã por R$4,95. Eu comprei também uma melancia, que não mostrei aí pra vocês. Mas comprei limão também. Sempre bom ter limão, né? Porque a gente acaba fazendo um peixinho. Ó, paguei R$1,39. E também comprei o alho por R$8,31. Estava bem bonito o alho também. E comprei a batata também, porque também é sempre bom a gente ter. Agora vamos lá pros produtos de limpeza, que eu também comprei bastante. Porque aqui a gente acaba usando muito produto de limpeza. Porque toda hora a gente tem que limpar banheiro, higienizar banheiro. Enfim, é tanta coisa que eu tenho que também deixar pra quando eu fui embora. Olha, eu comprei Downy. Comprei o Pato Purifique, que eu mostrei o preço aí pra vocês. Comprei o álcool orativo também, que eu mostrei. Mostrei esse Veja Gold também, que foi R$5,95. Uma embalagem econômica. E é sempre bom a gente comprar, assim, do maior, né? Comprei também esse sabonete de erva doce. E eu paguei R$5,49 em cada um. Vem meio litro. E a gente usa também como água aqui. E aí acabei comprando dois pra poder deixar aqui na praia. Já falei do cloro ativo, né? Gente, pelo custo-benefício, por eu usar muito, eu acho que o preço dele é super bem-vindo. E faz a mesma coisa que o Veja. Comprei detergente. Esse detergente... Ai, desculpa, gente. Eu comprei pasta de dente. Essa pasta de dente... Essa escova de dente, aliás. Ai, meu Deus, eu tô trocando tudo. Essa escova de dente foi meu marido que comprou. Eu não uso dessas, viu? As minhas são outras. Mas esse detergente Minuando, eu comprei por R$1,55. Comprei dois também. Comprei essa água sanitária. Um Rexona, que tava R$9,99 também, pro meu filho. O que mais? Gilete, que tava R$15,90, né? Que é uma coisa bem cara, né, minha gente? A gente não vive sem. Principalmente os homens fazendo barba. E comprei aí também, olha, esse óleo de peroba. Que eu também já mostrei pra vocês. Ah, e uma coisa. Essa água sanitária Super Globo, ela é super famosa aqui no Quilho. Em São Paulo, eu não vejo a marca dela. É só o mesmo título aí de curiosidade, sabe? A gente vive nessa ponte aérea aí, Rio e São Paulo. Esse papel toalha também, coquetel, paguei R$2,99. Também é bem bonzinho. Já falei do óleo de peroba, né? Que também, olha, uma delícia. Cheguei aqui, a casa tava limpíssima. Esse vai bom, é sempre bom também a gente ter. Paguei R$6,99. O meu já tinha acabado aqui. Comprei esse shampoo também por R$4,99. Dizem que essa marca Suave é uma marca que tá sendo muito boa. Eu não conheço. E aí eu comprei esse shampoo pra poder experimentar. Ele tem hidratação e nutrição, vamos ver. Comprei esse saquinho pra banheiro de pia e pra banheiro também, esse saquinho. Paguei R$6,99. R$5,49 foi essa pasta de dente, gente. Ela é bem cara, mas olha, vale cada centavo. Estou arrumando essa pasta de dente. Comprei o Dove por R$2,35. O Febo ele tava R$2,75 e aí eu resolvi economizar um pouquinho pra gastar um pouquinho mais na pasta. E o Omo Lavagem Perfeita também, eu mostrei aí pra vocês quanto eu paguei. Eu adoro esse sabão em pó, não abro mão dele de jeito nenhum. Bom, minha gente, foram essas as minhas comprinhas. Eu gastei R$583,00, como eu falei no início do vídeo. Eu achei que eu comprei bastante coisa, principalmente de produto de limpeza, né? Comprei também papel higiênico, que não mostrei aí pra vocês. E pão também, né? Que eu não mostrei, mas estou mostrando aí agora. Comprei pão integral. Também comprei pão dos Vita, meu filho, aquele pãozinho de milho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria deixar um beijo grande pra vocês e não deixem de assistir aí os próximos vídeos também. Ó, o lindo tá lá atrás. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.